Fala aí galera, tá tudo? Estou vindo aqui com a live do fim do mundo. É, depois de 100 mil inscritos no canal, você inventa de fazer live? O mundo vai acabar, foi mal se você tinha planos para 2016, mas não vai rolar, né? Porque é certo que depois de 19 meses de fazer live, invento fazer live, o mundo vai acabar. Antes de eu continuar, olha para a descrição e vê o link que está aparecendo nela, embaixo, viu? Caraca, Eric, você fechou agora o contrato com a Azuba, vai fazer live todo dia, acabou o canal ou explodiu o mundo? Não, calma, vamos pular, vamos explicar as coisas, vamos pular. Não, eu não tenho nada, não dando contrato com a Azuba ainda, isso é só um teste. Eu ia fazer live dos 100 mil inscritos, para comemorar os 100 mil inscritos, né? Porque eu não estava fazendo mais live nenhum nesse tempo, porque eu cheguei a fazer uma live depois que tinha parado e depois que eu fiz ela, as cobranças de fazer live aumentaram muito e eu falei, caraca, é melhor não fazer nenhuma para a pessoa não ficar, é reduzir esse pedido já sabendo o que eu não ia fazer muitas vezes, ponto. Beleza, mas eu fiz 100 mil inscritos e ia fazer uma live, só que a Azuba entrou em contato, olha, vamos fazer o teste de duas lives aqui e temos uma aposta. Já que, né, eu tive aqueles vídeos lá dos lives, pegar os heróis, teve as apostas, também temos uma aposta. E a aposta é conseguir 2 mil pessoas me assistindo na Azuba, ó, consegui as 2 mil pessoas me assistindo na Azuba, o que que acontece? Eles vão fazer a proposta para fazer uma parceria e aí passa, teve lives periódicas na Azuba e o canal continuou. O YouTube continuou normal, vai ter de brinde, vai ter extras lives na Azuba e, seja, só conteúdo extra para vocês e o Eric vai trabalhar dobrado, só que se eu não tiver nenhum problema de saúde, eu espero que não tenha mais nenhum, tá, por favor. Aí vai dar para, vou conseguir fazer, tocar as duas coisas, vou ralar, mas vai conseguir as duas coisas e é mais conteúdo para vocês. Mas para isso tem que acontecer esse desafio aí, essas duas lives, uma eu já sei quando vai ser, vai ser no próximo sábado, dia 19 de dezembro, às 17 horas, aí eu faço ela, tipo, até um pouco antes do horário do vídeo, das 8, beleza, às 20 horas, né, no caso. Então, às 17 horas do dia 19 e agora o sábado. Então, essa já está certa. A outra eu não sei. Eu sei que eu tenho que fazer até domingo. E eu não sei se eu faço no próprio domingo ou se eu faço antes, durante a semana, né, e eu tenho que decidir ainda. Não sei se eu já decidi, botei em alguma anotação aqui na minha tela grandona, estou falando aqui à toa, com a data e tal, ou então se eu fiz alguma votação com vocês, enfim, tal, uma ideia. Mas é como a gente precisa, né, vocês estarem presentes mais do que nunca, até porque tem esse desafio aí. Mas eu vou pensar aqui certinho depois de eu gravar esse vídeo. Então, basicamente é, clica aqui embaixo, vai lá, ah, é que eu não tenho conta na Zubo. É muito difícil, né, mas vamos explicar. Clica lá em Sign Up, lá no topo, você clicou aqui no link, tem Sign Up, aí vai aparecer outra tela, tem a parte lá pra você botar seu e-mail. Você coloca seu e-mail, você vai receber um e-mail. Você recebeu o e-mail, tem um link pra se ativar. Você clicou pra ativar, você define seu login e tal, sua senha e tá pronto. Sim, é fácil assim, é tipo um minuto. Você mandou, botou o e-mail, eu só sei que você digita muito devagar, né, mas senão é um minuto. Você bota seu e-mail, manda lá, você recebe o e-mail no seu e-mail, com o link, você clica pra ativação, e aí você pode fazer seu login lá, tudo bonitinho. E, beleza, depois se quiser botar avatar ou outras coisas, aí é com você. Mas o básico é isso. E aí, pronto, você pode lá seguir meu canal e ser avisado quando for fazer a live lá. Se você já sabe a data, a outra você não sabe, é melhor você se inscrever lá, seguir lá, né, não é lá da escrever, é seguir, né, seguir pra você ser avisado, tá? Então esse é só um teste, eu não tô contatado, tô ganhando nada pra fazer esse live. Já é, como eu falei, já é fazer a live dos 100 mil mesmo. E agora vão ser duas lives dos 100 mil, duas lives do fim do mundo. Em qual que o mundo acaba? Provavelmente na segunda, senão não tem a segunda. Se acabar na primeira, fica sem live. Então vai ter essas duas lives aí na comemoração e com a aposta, junto com esse hype de se rolar, né, a galera assistindo em massa ainda pode virar uma, né, lives frequentes. E é isso que eu espero de vocês, né, porque se não a pessoa não aparecer lá, o próximo a gente falar, é, fazer a live, eu vou falar assim, quando falei pra, quando eu fiz a live, não apareceu, né, vou, vou, aí eu vou falar, não, quando eu fiz a live, eu fiz um tempo pra fazer, tá o pessoal pedindo, quando eu decido fazer, o pessoal aparece, fica muito, é pra ficar muito puto da vida, né. Bom, galera, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, nesse vídeo eu não vou pedir nem like, né, coisa que o importante aqui é você clicar aqui no link, ir lá, seguir o canal na Zubo, ou então, é, criar a primeira conta e depois seguir. Tá ok, galera? Então é isso, galera, falou, fui!